991 11 14 43, 991 11 14 43, pegue o seu celular, escreva sua mensagem, adiciona lá o WhatsApp da TV Leste de onde que você é, qual bairro, qual cidade que eu vou ler aqui no telão. Antes de mais nada, deixa eu mandar um abraço aqui carinhoso para a dona Maria dos Anjos, a dona Aninha do bairro Altinópolis, que mora na Avenida da Vertente, aqui no bairro Altinópolis, em Governador Valadares, a vir no último sábado. Um abraço para a senhora, dona Maria dos Anjos, obrigado pela receptividade, a mãe do José Fortunato Neto e também a mãe do Hélder, dona Aninha, Maria dos Anjos, Avenida Vertente, bairro Altinópolis. 991 11 14 43, primeira mensagem, se o Valbedeixar, boa tarde Saulo, hoje é um dia muito especial porque eu e minha esposa celebramos com alegria e gratidão, incríveis, 27 anos de uma jornada que tem sido de muito amor e felicidade. Quem escreveu é o Pedro e ele escreveu assim para a esposa dele, abre aspas, Rose, é um privilégio imenso trilhar esse caminho ao seu lado, uma pessoa verdadeiramente maravilhosa e inspiradora. Agradeço a Deus todos os dias por ter colocado alguém tão excepcional quanto você em minha vida, por ter me dado quatro filhos maravilhosos. Você é uma mulher maravilhosa, um presente divino que enriquece meus dias com sua presença, sabedoria e amor incondicional. Te amo, escreveu o Pedro para a dona Rose pelos 27 anos casados juntos. Obrigado pela mensagem, Pedro. Obrigado, dona Rose. Parabéns ao casal que estão assistindo o Balanço Geral. Felicidades e que esses 27 anos possam continuar por mais 27 anos. Parabéns ao casal. Deus abençoe a união de vocês. Obrigado pela audiência aqui no Balanço Geral. O Pedro e a dona Rose. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Sou de Ipatinga. Estou ligado no seu programa. Não percam o dia do Balanço Geral. Um abraço para todos. Sou o Manuel de Ipatinga. Manuel Onilo de Ipatinga. Obrigado, querido, pelo carinho da audiência a todos aí do Vale do Aço, especialmente de Ipatinga. Próxima. Olha ele aí. Oi, Saulo. Sou o Gustavo do bairro Vila Bretas. Mas eu e minha família ficamos ligadinhos no Balanço Geral. Parabéns a toda a equipe por esse jornal sensacional. Saulo, manda um abraço para o bairro Conjunto CIR e o bairro de Lourdes. E um abraço para minha avó Vivian, a avó Cristina, minha tia Milena. Elas assistem o Balanço Geral todos os dias. Não perde o jornal por nada. Um abraço para o Conjunto CIR e também para o bairro de Lourdes. Obrigado, Gustavo, pela mensagem. Um abraço também para a sua avó, a dona Vivian, a outra avó, a dona Cristina e a tia Milena. A voz e tia do Gustavo do bairro Vila Bretas, em Governador Valadares. Gustavo, ligadinho aqui no Balanço todos os dias. Obrigado, querido. Próxima. Boa tarde, Saulo. Sou a Glorinha da cidade de Periquito. Mando um abraço para o meu pai e para o meu esposo que estão ligadinhos no Balanço Geral. Um abraço para a senhora, dona Glorinha de Periquito. Um abraço para o seu pai e para o seu marido que estão assistindo o Balanço Geral. Obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho de todos os dias aqui no programa. Próxima. Boa tarde, Saulo. Sou Lourdes de Timóteo. Todos os dias estamos ligadinhas, juntinhos com você. Mando um abraço para as minhas filhas, Sara, Samara e a Sabrina. Olha só, a dona Lourdes está ali embaixo na foto e as filhas dela aqui, a Sara, a Sabrina e a Samara. Obrigado, dona Lourdes. Obrigado de Timóteo, suas filhas. Obrigado pelo carinho da audiência, Sara, Sabrina e a Samara. Filhas da dona Lourdes, um abraço para vocês quatro que estão assistindo o Balanço Geral. Obrigado, gente. Próxima. Boa tarde, Saulo. Tudo bem? Uma boa quarta para você. Obrigado, Sarine. Que Deus venha nos abençoar grandemente, que essa semana seja só de coisas boas. É o que a gente quer, né, Sarine? É o que a gente quer, mas infelizmente acontecem aí essas notícias tristes, essas notícias horrorosas que nós temos que dar aqui no Balanço Geral. Mas daqui a pouquinho tem notícia boa que eu já sei, viu? Obrigado, Sarine, pela sua mensagem, pelo carinho da sua audiência. Próxima. Boa tarde, Saulo. Parabéns pelo Balanço Geral. Eu, Marilene, minha filha Luna e meu esposo Carlos, estamos aqui assistindo o De Timóteo. Mande um abraço para nós. É claro, Marilene, a Luna e o esposo dela, o Carlos De Timóteo, estão assistindo o Balanço Geral. Obrigado, Marilene. Obrigado, Luna. Obrigado, Carlos, pelo carinho da audiência aí De Timóteo, no Vale do Aço, em peso, assistindo o Balanço Geral. Próxima. Boa tarde, Saulo. Sou o Edson, de Ouro Verde de Minas, no Vale do Mucuri. Manda um alô para nós que estamos te assistindo. Assista o Balanço Geral todos os dias. Eu sei disso, Edson, de Ouro Verde de Minas, no Vale do Mucuri. Um abraço para você, um abraço para toda a cidade de Ouro Verde de Minas, assistindo o Balanço Geral. Obrigado pelo carinho da audiência.